Bem ali na beira do lago havia um ovo gigante, desconhecido e ao mesmo tempo misterioso. Todas as criaturas que passavam perto desse ovo estranhava por esse ovo ser tão grande e estar ali sozinho abandonado. Hoje a história vai ser um pouco diferente e se você já está gostando e quer a continuação já deixa muito like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pois eu nunca trouxe essa criatura aqui no canal da Letty por isso que hoje eu resolvi trazer uma história muito legal espero que vocês gostem Será que esse filhote quando chocar desse ovo vai se dar bem dentro do oceano junto com outras criaturas que olham esse ovo e ficam assustados só pelo tamanho dele? Então já assista o vídeo até o final Eba, mais um vídeo legal Opa, opa, opa Olha o tamanho daquele ovo Mas eu nunca vi um ovo desse tamanho aqui na beira do lago Será que tem dono? Mas está bem na beira do lago Eu acho que ele foi abandonado aqui na beira do lago Mas eu não faço ideia de qual criatura vai chocar deste ovo Nossa, Berg Que provavelmente não tem dono este ovo Eu não sei não, estou um pouco assustado Vai que choque uma criatura bem gigantesca E desse ovo, pelo fato dele ser tão grande Até os ovos de megalodontes não são tão grandes quanto esses ovos ali Eu vou avisar para os meus amigos Que tem um ovo gigante na beira do lago E então logo nasceu o peixe jacaré O jacaré peixe, como vocês preferirem chamá-lo E então, vocês já viram essa criatura por aqui? Ela é nova aqui no oceano E vai acontecer várias coisas com ele Porque as outras criaturas vão acabar estranhando ele Pelo fato dele ser novo por aqui Vamos ver o que vai acontecer com esse peixe jacaré Opa! Nasci! Opa! Parece que eu sou o único por aqui Parece que não tem mais ninguém Estou gostando disso Vou aproveitar para fazer uma boquinha Já que eu sou novo aqui Deixa eu ver o que é que tem cá em cima Nossa! Olha como é do lado de fora do oceano, cara Meu Deus do céu! Eita, Berg Vou testar os meus poderes pelo fato de eu ser novo por aqui Com certeza eu devo ter algum poder Não é possível, não é possível Vamos! Eu sou o jacaré peixe E eu acho que as criaturas não vão se dar bem comigo Porque, com certeza, sempre no fundo do oceano Quando nasce alguma criatura diferente Essas... O que é aquilo aqui, Eli? Olha! Tem algumas criaturas ali na frente Vou me aproximar Megalodontes! Nossa! Será que eu sou forte o suficiente para poder... Nossa! Olha o tanto, cara! Ele já estava indo na minha direção Vários ictuasauros Olha o tamanho daquela baleia ali! Caraca, meu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Corre, Berg! Corre, corre, corre! Ai! O megalodonte está vindo atrás de mim! Eu sei que os ictuasauros Eles são inofensivos E jamais vai querer me fazer algum mal Mas esse megalodonte... Tome! Tome aqui, seu megalodonte! Ai, cara! Eu não sei como lutar porque eu ainda sou bem pequeno Já consegui, cara! Consegui! Eita! Aquela baleia ali Ela está se mexendo Já saiu do lugar Ai! Estou sangrando Mais megalodontes por aqui, cara! Meu Deus do céu! Está infestado! Ai! Olha o tamanho dessa baleia! Aparentemente Parece que ela não erra de fazer mal a gente Mas... Olha! Esses ictuasauros gostaram de mim! Eu acho que eles querem ser... Ai! Socorro! De novo, cara! Sai fora! Eu sou o jacaré-peixe Eu sou novo por aqui Preciso me adaptar aos poucos Eu ainda não sou acostumado Ai! Estou sangrando muito! Ai, meu Deus! Olha! A baleia está descendo! Vamos ver para onde ela está indo! Esses tipos de criaturas gigantescas Gostam de ficar bem lá no fundo do oceano Olha! Mais... Mais... Megalodontes! Ela está descendo! Ai! O megalodonte me viu de novo, cara! Não! Não quero! Não quero! Ai! Sai! 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 Socorro! Outro! Não! Não! Não estou sendo perseguido por esses megalodontes Ai! Eu estou sangrando muito! Não vai dar tempo de eu correr, não! Vou ter que enfrentar mais um! Eu estou ficando cansado! Mas eu sei que eu sou forte! Eu sou jacaré-peixe! Preciso me adaptar! Ai! Meu Deus! Eu estou fraco! Estou sangrando... Não! Não! Outro! Parece que eles estão se reunindo! Para querer me matar! Alguém me ajuda! Estou sangrando muito! Não consigo nem sair do lugar direito! Tomara que não apareça! Ai! Sai! Que isso? Que criaturas são essas? Estão me dando choque! Sai! Ai! Socorro! Ai! Meu Deus do céu! Eu nem sei lutar direito, cara! Vai! 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 Vamos! Vamos! Meu Deus do céu! Eu não conheço nem um pouco desse fundo do oceano! Se eu pudesse viver lá fora! Mas como eu sou um peixe jacaré! Será que quando eu chegar na minha fase adulta? Eu... Ai! As criaturas dessas... Tia Sauros! Eu sei que vocês não querem me machucar! Mas saiam daqui! Saiam! Ai! Meu Deus do céu! Eu vou fugir daqui! Eu vou fugir! Eu acho que eu vou ficar na beira do lago! Eu não tenho pai nem mãe para me proteger! Vou ter que me virar sozinho! O que é aquilo ali embaixo? Vocês estão vendo? Olha! Olha para lá! Que bicho é esse? Ai! Meu Deus! Parece um bicho de... Um tubarão! Sai! Um tubarão diferente! Ai! Meu Deus! Se ele me ver, com certeza ele vai vir! Olha o tanto! Tem vários lá embaixo! Ah! Meu Deus! O que é isso, cara? Corre! Vamos nadar! Eu nunca vi essas criaturas! Olha para lá! Meu Deus do céu! Cada vez mais que vai ficando fundo, vai ficando mais perigoso para mim! E agora o que eu vou fazer? Se eu fico no raso, os megalodontes venham me atacar! Se eu vou para o fundo do oceano, eles me atacam também! Ai! Que criaturas chatas são essas me perseguindo! Saem fora! Me deixem em paz! Não tem ninguém que possa me ajudar aqui! Será que eu vou viver sozinho para o resto da vida e não vou conseguir nem ao menos me defender? Eu só sei que aqui embaixo a situação está precária, cara! Eu não consigo nem conhecer melhor o fundo do oceano! As criaturas estão... Olha para lá! Eu queria ver de perto o que é aquilo realmente! Caraca, meu! Essas criaturas não me deixam em paz! Está ficando chato isso! Olha para lá! Olha! Ai, meu Deus! Olha! Tem mais lá embaixo! Eu estou com muito medo de descer porque parece que tem um grupo daquele bicho! Daquele monstro, tubarão, não sei lá o que é! Mas eu tenho certeza que se eu descer lá embaixo, eles vão se re... Olha! 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 Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Espera aí! Espera aí! Eu não posso vacilar! Se eles sentirem o meu cheiro, vão se reunir para tentar me atacar! Ai, não dá nem para ver lá embaixo direito! Deixa eu ver... Mas que criatura é essa? Ai, eu estou com medo de verdade, gente! Ai, tem vários megalodontes aqui! Meu Deus do céu! Que bicho é esse? São piranhas gigantes? Eu não sei... Olha! Tem mais delas! Ai, meu Deus! Socorro! Que medo! Ai, eu estou com muito medo! Eu confesso! Estou assustada! Saiam daqui, seus ictiosauros! Saiam! Eita! O que é isso, ictiosauros? Aqueles... Ai, está vindo! Socorro! Meu Deus do céu! Corre! Nada, 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 nada! Meu Deus! Sobe, sobe, sobe! Ai, gente! Que medo! Ele conseguiu... Não consegui... O retado! Olha o tamanho desse tubarão, cara! O que é isso? Meu Deus do céu! É o Supremo! Ele é um alfa! Ai, socorro! Vai acabar me matando! Meu Deus do céu! Eu não vou conseguir derrotar essa criatura, não! O Megalodonte, eu consigo! Socorro! Alguém me ajuda! Não, não, não! Socorro! Meu Deus do céu! Que horas foi aí que essa criatura me viu lá embaixo? Eu não vou conseguir derrotar! Meu Deus, é um Supremo, cara! Não é não! Não é um Supremo! É um alfa! Alfa Megalodonte! Então dá pra eu derrotar... Ai, socorro! Alguém me ajuda! Eu estou ficando muito fraco! Mas eles são muito fortes! Ai! Eles estão se reunindo pra me matar! Socorro! Me ajudem! Eu vou morrer, cara! Eu vou morrer! Eu não vou conseguir sair dessa! Não tem ninguém pra me ajudar! Eu estou fazendo de tudo pra conseguir! Um já foi! Mas esse alfa não morre! Me ajuda! Alguém me ajuda! Esse alfa é muito forte! Nem ferido ele tá, cara! Socorro! Alguém me ajuda! Aí vem outro! Aí vem outro! Sai, sai, sai! Eu vou te matar! Eu vou te matar, seu Megalodonte! Sai fora daqui! Sai, sai! Meu Deus do céu! Eu preciso de ajuda, cara! Eu preciso de ajuda! Eu não tenho ninguém pra me ajudar! Eu acho que eu vou lá pra beira do lago! É isso que eu vou fazer! Sai, sai! Seu alfa miserável! Corre! Nada, nada, nada! Eu sei que cá na beira do lago ele não vai! Eu vou tentar sair do lago! Mas eu não sei se eu vou conseguir sobreviver lá fora! Eu preciso! Estou desesperada! Não consigo! Chegou! Sai! Aqui! Pronto, pronto! Aí ele tá voltando! Não, não! Eu vou ficar aqui! Isso! Aí ele não consegue chegar até aqui! Está me faltando ar! Ele está tentando me pegar, mas não está conseguindo! O que é que eu vou fazer? E agora? Coitado do pequeno, novo, peixe jacaré! O que será que ele vai fazer? Ele não vai aguentar ficar encurralado na beira do lago por muito tempo! Mas se vocês querem saber o que vai acontecer com ele, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa muito like no vídeo! Até as próximas e beijos! Tudo bom! Tchau! 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 Tchau!